Começa a decisão! Capitão do São Paulo bate, bate na primeira trave E essa bola rápida não vem desviada Sobrou com o Reinaldo, ele isolou Com o Premier Saindo errada do Mirasol, pato de costas Pra marcação, vai fazer a parede, ajeitou Tietchê bateu em cima da marcação, voltou Pra fazer a saída de bola, mas hoje só com o Daniel Moraes, cruzamento Na grande área, ela passa nas costas Em cima de camisa 10, pra camisa 10, conseguiu o passe Daniel Alves, pro Vitor Bueno Era pro Pabllo, maquina do São Paulo montada Passou pelo Pabllo, vem pro Arboleda Ela passa a grande área, Daniel Alves Bateu em cima Moraes, vai ele mesmo Moraes com a canhota Palma, Volpi Que pé direito, faz o levantamento Segunda trave, livre a marcação Gol Do Mirasol Placa no aberto No Morumbis É Roberto de cima O Juanfran devolveu pro Pabllo na linha de fundo Cruzou na primeira trave fácil Tem que colocar força Daniel no jeito, facilitou Aí ele deu Só fazer onda O Reinaldo Vem pra bola Com desvio Ela cai E corta a luz Daniel Alves De primeira Que passe pro Reinaldo É lá Condição legal Contra-ataque armado Juninho Invadiu a grande área Juninho Bateu cruzado Gol De novo Zé Roberto É do Mirasol O São Paulo tem a bola Troca passes E quem machuca é o Mirasol Zero pro Mirasol Juanfran domina Vem o São Paulo Bola cruzada pro Pato A sobra Placar é o Mirasol Que se fecha Vitor Bueno Levantou Segunda trave Olha o gol Pabllo Gol Do São Paulo Do artilheiro Do time Tietê 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 Na cavadinha Pro Pabllo Ajeitou pro Vitor Golaço Gol Do São Paulo Ooooooooh